No vídeo anterior nós lançamos um desafio. Receber uma informação de que queremos trabalhar com 2 a 5 números, depois ler cada um dos números e após exibi-los na ordem inversa. Vamos mostrar a solução desse desafio passo a passo, pensando em cada item e utilizando apenas os conteúdos que nós já vimos até agora. Começamos com nossa página vazia e vamos fazer nosso primeiro comando. Em primeiro lugar nós queremos fazer o que? Receber um número de 2 a 5. Var x é igual. Pronto, é assim que nós recebemos alguma informação. Entre com um número de 2 a 5. Perfeito? Então vamos lá, vamos mostrar passo a passo, mas mesmo assim é um hábito interessante, quando começamos a programar, nos acostumarmos a fazer nossos programas passo a passo. Como você está recém programando, é provável que você cometa muitos erros. Se você for trabalhando passo a passo, quando surgir algum erro, provavelmente vai ser mais fácil de identificar do que se você tiver escrito 5, 10 ou mais linhas de código. Então, vamos testar este código. Entre com um número de 2 a 5. 4. Ok. Até aqui tudo bem. Vamos receber o n1. Entre com o número 1. Vamos receber o n2. Podemos até executar isso, mas é a mesma coisa que a primeira linha, então acredito que estamos seguros aqui. Se colocarmos 2, nós temos entre com o número 1, entre com o número 2. Se colocarmos 3, 4 ou 5, também entre com o número 1, entre com o número 2. Agora começou a complicar um pouco. Nós devemos colocar var n3 igual a prompt entre com o número 3. Depende. Agora, nós já temos uma situação que nem sempre é assim. Se eu colocar 2, não, essa linha não deveria ser executada. Mas se eu colocar 3, 4 ou 5, ela deveria ser executada. Bom, isso significa que nós temos uma decisão a tomar. Nós temos que fazer um desvio no fluxo do código dependendo do valor de x. Se x é 2, acontece alguma coisa. Se x é 3, 4 ou 5, acontece outra. Então, o que nós fazemos? Nós utilizamos o seguinte código. se x é 3, nós queremos colocar que se x é igual a 3, nós vamos que n3 vai receber entre com o número 3. mas se x é igual a 2, não. Mas se x for igual a 4, eu também quero ler o 3, eu vou querer, inclusive, também ler o 4. Então, eu posso fazer assim. Se x for maior do que 2, eu vou ler o terceiro número. aqui, inclusive, eu vou fazer uma pequena modificação, embora assim funcione, mas eu vou colocar aqui em cima a declaração das variáveis x, n1, n2, n3, n4 e n5. Isso ficará mais claro mais adiante, mas basicamente, não é conveniente deixar o var aqui dentro, porque parece que estamos criando uma variável para ser usada apenas aqui dentro. Mas eu quero que as minhas variáveis sejam usadas em todo o código. Nós vamos chegar nessa parte mais adiante. Mas, aqui nós já temos um exemplo que nós não precisamos sempre criar a variável no momento que usamos ela. Nós podemos definir o var antes disso. Nós trataremos mais a fundo do var na sequência. Mas aqui, if x maior que 3, n4 igual a prompt, entre com o número 4. E aí, o que é isso? A mesma coisa do de cima. Se eu digitar 4, eu quero entrar com o número 4. Se eu digitar 5, também. E agora, if x maior que 4, poderia botar x igual a 5, n5 igual a prompt, entre com o número 5. Então, agora, nós realmente dissemos que se colocarmos 2, eu vou ter o número 1 e o número 2. 3, eu vou ter o número 1, número 2, número 3. 4, eu vou ter o número 1, número 2. x é maior que 2, n3, prompt, número 3. x é maior que 3, n4 igual a prompt. x é maior que 4? Não, eu não entro nesse. Se eu digitar 4, eu vou entrar neste, 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 neste. Se eu digitar 5, eu vou entrar em todos eles. E agora, eu poderia dizer alert n5, alert n4, alert n3, alert n2, e alert n1. Exceto por um detalhe. Eu estou colocando eles na ordem invertida. Mas será que eu devo sempre exibir o n5? Não, eu devo exibir o n5. Na verdade, somente se o x for maior que 4 ou o x for 5, eu vou dar o alert n5. Da mesma forma, if x maior que 3 for 4 ou 5, eu faço alert n4. If x maior que 2, eu faço alert n3. E eu sempre faço alert n2, alert n1. vamos testar. 2. Entre com o número 1, por exemplo, 1. Entre com o número 2, por exemplo, 2. Ele exibe 2. E 1. de novo, 3. Vamos fazer um múltiplo de 2. 2, 4, 6. Ele exibe 6, 4, 2. Voltando aqui, então, nós temos número de 2 a 5 que nós recebemos. Recebemos o 1, recebemos o 2. Talvez a gente receba o 3, talvez a gente receba o 4, talvez a gente receba o 5, talvez a gente exiba o 5, o 4, o 3. E exibimos o 2 e o 1. É claro que existem alguns aspectos deste código que podem ser melhorados. Mas aqui o nosso objetivo é apenas mostrar uma solução utilizando os comandos e utilizando as lógicas, estratégias que nós já vimos até agora. Nós voltaremos a este código no futuro para aproveitar e endereçar alguns aspectos de boas práticas e questões semelhantes.